Galera, passando aqui no início do vídeo, mano, pra avisar que a rifa do Xbox One já tá entrando na reta final, então, se você não adquiriu a sua rifa ainda, já adquire aí por apenas R$5,00, o link tá na descrição. E lembrando, a gente aceita aí todas as formas de pagamento, rapaziada, já estamos entrando aí, mano, na reta final da rifa do Xbox One, beleza? E é isso, galera, bora pro vídeo e tamo junto! Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no Strange Drip, continuando aí a nossa série, e se você for novo no canal, já se inscreva, deixa que like aí que ajuda demais, e também, galera, não esquece de ativar o sininho pra vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos, fechou? E galera, qual que é o meu objetivo de hoje? Hoje eu tô querendo voltar pra nossa ilha principal, porque eu não quero perder aquela plantação de batata, e também eu quero fazer o máximo de flecha de arpão possível, mano. Então, eu vou até dar uma olhada aqui no inventário pra ver o que a gente precisa pra fazer a flecha do arpão, e a gente já tentar pegar o loot. Vamos ver aqui? Ah, deixa eu ver, é flecha de arpão, mano, deixa eu ver o que vai precisar. Eu vou até destacar ela aqui, ó. É flecha de arpão, não é flecha comum, ó. Tem um arpão, flecha de arpão. A gente precisa de uma corda e um graveto. Bora pegar a tora de madeira, ó. Já vou começar os trabalhos aqui. A gente vai pegar o máximo que der pra gente pegar disso aqui, e vamos levar lá pra nossa ilha principal, fechou? Eu quero caçar o tubarão, mano. A coisa que eu mais quero é caçar logo o tubarão. Caçar logo o tubarão não, né? Matar o tubarão. Beleza? Pega a tora, pega a tora. Pode pegar o máximo que der, fechou? Outra coisa que a gente precisa também é fazer corda. Então a gente tem que pegar mais yuca. Yuca, folhas fibrosas, né? Essa yuca aqui já era. Deixa eu ver como que tá meu inventário aqui. Meu inventário tá todo cagado, véi. Todo cagado. Deixa eu dar uma... colocar esses baús aqui no chão. E eu quero dar uma organizada nesses baús. Lembrando, eu tenho mais seis baús aqui, ó. Ai, quase que eu... Vai, sobe, sobe, sobe. Ó, aqui tá só as armas, né? Nesse baú de baixo aqui ele tá completamente vazio. Vamos colocar aqui o oxigênio, pode colocar. Pode colocar as duas tábuas. Beleza? E coloca essa lanterna aqui dentro também. Deixa eu ver o último ali. O último também tá vazio, mano. Então dá pra gente pegar bastante coisa, tá? Deixa eu colocar... Queria colocar isso aqui. Pronto. Vambora, mano. Vambora, 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 vambora. Bora cortar madeira, bora cortar madeira. E lembrando, você que ainda não deixou o like, bora deixar o like aí e conto com a ajuda de vocês. Vamos ver se eu acho mais aquela planta yuca. Nossa, mano. Parece que eu peguei todas as yucas dessa ilha. Não tem mais. Que merda. Então pega aqui do chão mesmo, ó. Pega aqui. A gente vai precisar de muita corda. Porque, ó, o meu objetivo era fazer umas 10 flechas de arpão. Contando com as duas que eu tenho, vai ficar 12. Se eu preciso de 10, eu preciso de 10 cordas, mano. 10 vezes 4, eu preciso de 40 folhinhas de fibrosas. 40. É muito, mano. Então, por isso que acho que a gente vai ter que passar em outra ilha pra ver se a gente consegue pegar mais yuca. Beleza? Oxe, tem esse baú aqui perdido, mano. Oxe, tem um baú perdido aqui. Ah, mano. Então acho que eu vou pegar a tora, né? É. Pelo jeito vai ser ter que pegar a tora, mano. Vamos pegar a tora, então. Vamos derrubar aqui. Mano, eu já peguei todas as plantinhas de yuca. Dessa ilha aqui. Eu nem sei o que eu fiz com elas. Eu acho que seria bom também a gente pegar essas folhas aqui de palmeira pra gente colocar lá no coletor de água. Vou pegar essa aqui também, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, caraca. Ó, mais tora. Boa. Dá pra pegar a tora daqui, ó. Que sacanagem, mano. Não ter folhas de fibrosas aqui. Minha ziuca tá tudo seca já. Pega. Pega. Beleza. Não tô pegando o coco. Deixa eu ver como... Nossa, minha sede tá horrível. Já, já a gente já vai voltar pra nossa ilha principal. Outra coisa que eu tinha que caçar, mano, é aquela plantinha pra fazer um antídoto. Eu tô infectado. Vídeo passado eu me infectei umas três vezes, se eu não me engano. Toda hora eu tava ficando infectado aqui no Strange Drip, mano. Muita sacanagem. Pega aí, ó. Muita de fibrosa. Isso. Folhas fibrosas. Opa, 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 opa. Ah, meu inventário tá cheio. Eu não posso perder essa planta aqui de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, mano. Pega ela aí. Já guarda ela nesse baú aqui, ó. Guardar a nossa preciosa. Boa. Nada, véi. Que bagaça, viu, galera? É, mano. Pelo jeito, esse objetivo de fazer as dez flechas de arpão vai ter que ser pra nosso próximo objetivo. Porque se não, a nossa plantação de batata vai acabar morrendo. Ó, tem muita tora aqui, ó. A hora já tá bom já. Bora voltar pra nossa ilha principal. Então, mano, tô com medo da batata morrer. Já tem uns dois dias que eu tô fora. Pode acontecer da batata já ter morrido, né? Mas vamos que vamos. A nossa ilha... Que ilha que é essa? A nossa ilha é lá atrás, né? Tem que dar o... Tem que dar o retorno aqui. Vamos lá. Vamos arrastar esse barco aqui. Vai, vai, vai. Vai arrastando. Vai arrastando ele. Ó, e aquelas ilhas que estão ali na frente, a gente vai ter que voltar nelas aqui depois, tá? Eu acho que é muito arriscado a gente deixar a plantação lá abandonada. Porque foi uma luta. Eu acho que foi uma saga e... Ah, mano, vai se lascar, velho. Eu achei que o barco tava atrás de mim. Ai, só eu mesmo. Eu tava puxando o barco, mano. O barco nem veio. Vamos lá, vamos lá. Vamos subir nele aqui. Vai, liga, liga. Força total nesse motor. Isso. Cuidado, porque senão eu vou encalhar ele. Isso, agora vai virando, vai virando. Tem que fazer o 360. Tem outra ilha que tem outro navio gigante ali. É aqui que tem uma... Mano, eu vou parar o barco bem rápido aqui. Aqui parece que tem uma embarcação, rapaziada. Mano, pega o... Pega a flecha aí. A flecha não, né? Sei lá o que é isso aqui. Caraca, velho. Cuidado com o bicho, hein? Muito cuidado com o bicho. Cadê a embarcação afundada? Ah, é isso aqui, ó. Deve ter algum baú aqui, será? Tem um baú aqui, ó. Mas nem vai dar pra gente levar, mano. Nossa, tem tábua, velho. Nossa senhora. Peraí, deixa eu subir aqui no barco. Beleza. Conseguimos subir. Eu tenho uns baú aqui que tá vazio, ó. Esse aqui mesmo tá vazio. Vamos guardar... Ia guardar as toras, né? Eita, poxa. Tem outro vazio aqui. Que isso? Que barulho foi esse, rapaziada? Ah, mano, é o tubarão martelo que tá batendo aqui. Agora já era. Eu ia pegar o baú que tá lá embaixo. Já vem. Lá ele vem. Ó, ó. Nossa! Que isso, velho? Tubarão cabeça de martelo. Caraca, velho. Que filha do mamãe, mano. Ele me arrastou ainda, velho. Nossa senhora. Jesus amado. Como que tá a minha vida? Galera, ele me pegou de bocada, velho. De bocada. Nossa, velho. Eu fui muito doido agora. Fui muito louco. Será que tem como eu espantar ele, velho? Nossa senhora. Gente, abandona aí. A gente vai acabar morrendo. Quero morrer agora não, filhão. Você é louco? Ó, o tubarão cagou no meu loot ali, velho. Porque tinha umas tábuas, mas a gente faz tábuas também. Não vale a pena não morrer por causa disso, não. Pode virar tudo. Virar tudo. Cadê ele? Ó ele lá, mano. Ele acabou com a minha raça. Vamos voltar pra nossa ilha principal. Lá na nossa ilha principal, a gente resolve todos os nossos problemas. Sede, fome, sangramento. Resolve tudo. Eu acho que a minha ilha é aquela ali, tá? Vambora. Força total. Beleza. Nossa, que caial de tubarão é esse, velho? Ah, é o tubarão martelo ainda que tá atrás de mim. Ó, agora eu não sei qual que é a minha ilha. É aquela ou aquela? Tem um binóculo aqui? Eu tinha um binóculo aqui, rapaziada. É ele aqui, ó. Pega ele. Gente, agora eu tô meio perdido aqui. Qual que é a minha ilha principal? Ah, é aqui, ó. Não, não é essa. Será que é essa aqui na frente? Mano, eu tô perdido agora. Eu não sei qual é a minha ilha principal, velho. Que bagunça é essa que eu arrumei aqui agora? Ó, aquela ali não é. Não sei se é essa aqui. Eu acho que é essa aqui, mano, ó. É essa aqui mesmo. Vamos em linha reta. Vamos em linha reta. Tubarão. Não temos surpresas por enquanto. Vamos que vamos. Ai, caraca. Mano, eu tô desidratado. Vamos tomar alguma coisa aqui. Eu acho que eu tenho comida aqui, ó. Pega uma latinha dessa. E a gente já come. Beleza. Tô sangrando, né? A gente vai ter que tocar esse sangramento quando chegar lá na nossa ilha principal. O tubarão martelo fez sacanagem, velho. Que bocada foi aquela. Por isso que eu vou fazer o arpão, mano. Eu quero muito fazer o arpão. E fazer muita flecha do arpão. E a gente vai acabar com eles. Deixa eu ver como que tá a minha vida. Mano, minha vida tá muito baixa. Tubarão martelo arregaçou com a minha vida. Eu acho que se eu fosse atacado por ele mais uma vez, ia dar ruim. Nossa, deixa eu virar aqui o barco. O barco já tá indo pra direção errada, velho. Vira, 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 vira. Vira, barco. Vira tudo, vira tudo. Ó, bom que o tubarão martelo ele parou já de me seguir. Já vou freando aqui, ó. Vou deixar só uma vela só. E galera, desculpa aí se tiver saído algum barulho, tá? De latido, mano. Aqui em casa é muito cachorro. E eu tô gravando aqui no feriadão. Todo mundo em casa. Às vezes sai esses latidos aí mesmo. Fechou? Só vamos. Eita, poxa. Eu deixei só uma aqui. Mano, olha como que dá diferença, né? Na velocidade do barco. Nossa, o barco ficou muito lento. É, pelo menos hoje a gente não pegou chuva no oceano, mano. Ó, dessa vez eu vou parar esse barco meu atrás da ilha. Vou deixar ele parado aqui atrás porque com certeza se a gente for explorar outras ilhas vai ser pro lado de lá mesmo. Mano, pro lado de lá as ilhas são... Tá muito insana. Muito insana mesmo. Barulho de... Eita, o tubarão martelo eu levei lá da outra ilha me seguindo até aqui. Esse filho de mamãe. Beleza, já estamos chegando aqui no raso. Vamos parando, vamos parando. Tá ótimo até aqui. Beleza, vou deixar o barco parado aqui então. Mano, o que a gente vai ter que fazer agora? Primeira coisa, vamos resolver o problema da nossa saúde. A gente tá envenenado e a gente tá sangrando também. Tem muito loot aqui nesses baús. Deixa eu chegar esse barco mais pra frente. Vai, 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 vai. Chega mais pra frente. Eu quero encalhar ele mesmo ali, ó. Porque aí fica mais fácil da gente ficar pegando os loot. Boa aí, ó. Encalhou. GG. Deixa a âmpara aí. Prontinho. Uma coisa que eu já vou pegar aqui de uma vez é tora. Pega essas folhas aqui também. Dá pra pegar mais coisas também. O que que tem nesse último aqui? Nossa, mano, tinha um baú vazio aqui. Beleza, queria pegar essas tábuas aqui. Bora, só isso mesmo. Pega mais uma tora. Vamos embora. Já deixa eu ver aqui, ó. Criação, acho que é consumíveis, né? Agricultura, história, consumíveis. A gente precisa fazer aqui, ó. Uma corda. Já tem um loot pra fazer a corda? Não tem um loot pra fazer a corda ainda. Caraca, mano, é a nossa plantação. Ó, deu mais batata, deu mais batata. Ih, mano, dava de boa, viu, galera? A gente não precisava ter voltado hoje, não. Não precisava, mano. Mas deu batata. Vou arrumar nosso inventário aqui. Porque eu achei que a terra ia tá seca ali, né? Mas a terra nem tá seca, mano. Então tava bem de boa. Deixa eu jogar essas toras aqui na frente. Um... Eita, poxa, é só a tora. Dois, três... Pronto. Desci essas toras aqui. Vou deixar essas folhas aqui também, ó. Duas folhas. Caraca, três folhas. Muita folha mesmo de palmeira. E eu acabei pegando. Beleza. Preciso de uma corda. Vou pegar aqui yuca mesmo. Ah, pegar essas aqui, ó. Pega aqui. E... Tenho só uma. Não, mano. Muita pouca, galera. Eu tinha pegado mais, não? Folhas fibrosas. Que tiquinho, mano. Nossa. Vamos aqui então na yuca mesmo. Pra fazer bandagem. Pô, pega tudo aí, ó. Beleza. Prontinho. Pegamos tudo. E agora... Faz a corda. Beleza. Pano. Tenho muito pano aqui. Pronto. Já tenho um loot aqui pra fazer a bandagem. Agora a gente vai conseguir estancar o nosso sangramento. Tem que ser consumíveis, né? Construção, veículos, agricultura, história. Consumíveis. Bandagem. Já usa ela. Beleza. Conseguimos curar do... Do sangramento. Agora eu preciso daquele coco. Tem coco aqui, não tem não? Acho que tem um aqui dentro, ó. WTF? Cadê o coco, mano? Ih, deve estar lá no barco. Ah, uma coisa que eu quero fazer, tá? A gente vai pegar a batata. E a gente vai plantar a batata aqui, ó. Vamos fazer a plantação de batata. Depois que na hora que dá a outra batata, a gente vai plantar a batata aqui. A gente primeiro vai ter que aumentar a nossa plantação pra depois fazer o combustível. Por isso que eu não queria perder essa plantação de batata. Por isso que eu voltei aqui hoje pra nossa ilha principal. Cadê o cantil, né? De coco. É isso mesmo. Preciso daquela planta, velho. Pra gente fazer o antídoto. Nessa ilha aqui minha também, costuma, né? Spawnar aquela plantinha do antídoto. Se spawnar, a gente faz outra aqui. Tem não, mano. Nada. Nada aqui. Acho que é aqui, ó. Vamos lá. Construção, veículos, agricultura, história, consumíveis. Vamos fazer o antídoto. Beleza. Mano, agora sim a nossa condição de saúde aqui tá 100%. O que a gente vai ter que fazer? Preciso de... Só sede mesmo. Até que fome tá de boa. Beleza. Sede também tá ok. Condição de saúde mais saudável. Agora a nossa vida começa a subir. Tranquilo? Outra coisa. O que a gente vai ter que fazer agora? Eu queria fazer as flechas, mano. As flechas do arpão. Só que tem um problema. As flechas do arpão precisam de corda. E pra fazer a corda, a gente precisa daquelas folhinhas fibrosas. Aqui na nossa ilha, ó, não tem muita folhinha fibrosa. Infelizmente. Até que... Ó, até que tem, mano. Deixa eu ver quantas que vão dar ali. Vou acabar com essas yucas aqui, ó. Isso. Vai, pega tudo. Beleza. Caiu uma aqui embaixo. Opa, tem mais uma aqui, ó. Tem muita ainda, mano. Achei que ia ter pouca. Eita, poxa. Eu acho que nem vai precisar da gente em outra ilha, hein. Não, não, não. Não é essa peça, não. Nossa, eu vou ter que tirar um vídeo, né, galera? Pra gente organizar essas peças aqui, mano. Mano, cadê, velho? A folha de fibrosa? Perde o foco, não. Olha o tanto. Tem 13 já. Que beleza. Eu precisava de 40, né, mano? Você tá doido, velho. Ó, tem muita aqui. Caraca. Olha isso, mano. Que tanto. Tem mais aqui embaixo, ó. Ihu! Segura a tempestade. Mano, tem muita fibrosa perdida aqui no meio do mato. Beleza, vamos ver quantas que a gente tem? No 23. Você tá doido? Bom, dá pra fazer muita corda. Menino, que chuva é essa, velho? Não tem carne. A gente vai ter que caçar, viu? Acho que eu vou ter que dormir primeiro. Olha, eu queria pegar ela e colocar ela mais no canto aqui, ó. Caraca, tá chovendo demais. Vou salvar esse jogo aqui. Ó, vai dar pra dormir daqui uma hora. Então, vamos esperar aqui dar o tempo pra gente dormir. Ó, tem corda aqui, ó. Deixa eu quebrar isso aqui. Quebra madeira. Beleza. Esses gravetos aqui a gente vai usar. Depois eu tenho que pegar mais toras pra fazer aqui, ó. Na estação de corte. Cinco e meia ainda. Meu Deus do céu. Que tempestade é essa, mano? Dez minutinhos só pra dormir. Eu acho que daqui não vai dar pra gente avistar a baleia. Meio impossível. Bora dormir, bora dormir. Isso é louco, mano. É chuva demais. Não tem como. Eu não consigo jogar na chuva. Porque, mano, é muito forte a rajada aqui que dá de raio. Beleza, ó. Chuva concluída com sucesso. Chuva concluída com sucesso. Chuva, né? Passou aí, graças a Deus. Agora o que a gente vai ter que fazer? Mano, eu queria muito fazer. Era a flecha, né? Vídeo de hoje eu vou deixar como focado. A gente conseguiu os recursos, tá? Só que o que a gente precisa fazer? Cordas. Vamos começar a fazer as cordas aqui pra depois a gente fazer as flechas de arpão. Deixa eu ver aqui. É só uma flecha, né? Flecha de arpão. Um graveto. Graveto eu tenho. Agora eu preciso de fazer corda, mano. Pode começar a nossa criação de corda aqui agora. Ó. Eu já tenho uma, duas. Beleza. Ó, a gente vai fazer três, quatro, cinco, seis. Seis, seis cordas que deu pra gente fazer, né? Seis cordas. Eu tenho que fazer mais, quantas cordas? Queria fazer dez, dez flechas. Então eu preciso de mais quatro cordas. Ah, aqui tem mais yuco, ó. Dá pra fazer mais uma. Dá pra fazer mais uma. Eu quero ter mais de dez flechas pra gente ter certeza que a gente vai matar o tubarão, mano. Nossa, velho. Tá muito escuro. Cinco e quarenta. Nossa, eu achei que eu ia começar a soluçar agora. Bem na hora do vídeo, mano. Aqui, ó. Pega aqui mesmo, velho. Quantas que já deu? Ó, tô com sete. Com duas flechas que a gente tem no barco. A gente tá com nove. É. De qualquer jeito, eu acho que eu vou ter que ir em outra ilha, mano. Porque senão, eu vou pegar todas as mudas de palmeira aqui da nossa ilha. Mas tá bom, né, rapaziada? Muita flecha, mano. Muita flecha mesmo. Muita flecha. O que a gente vai fazer? Aqui, ó. Só aqui já vai dar pra gente fazer sete. Graveto a gente já tem. Aí sim. O que a gente vai fazer então? Próximo vídeo, eu tava até pensando em outra ilha. Só que eu acho que eu vou em alguma ilha aqui perto mesmo. Pra gente pegar essas folhas fibrosas. Pra gente fazer aí a corda. Pra depois fazer a flecha do arpão. Pra depois a gente começar aí o confronto contra os tubarões. Fechou, rapaziada? Deixa eu ver como que tá aqui minha condição, mano. Sede. Já tá complicado já. Ah, a gente vai ter que caçar, mano. Tô sem peixe aqui. Ó, vou caçar aqui uns peixinhos, mano. Se eu conseguir achar aquele peixe grande, já vai dar GG. Vambora, vambora, vambora. Só pegar uns peixes aqui. Pelo menos colocar pra assar. Porque a minha fome, até que ela não tá tão baixa, tá vendo? Baixou só três. Nossa, mas tá muito... Nossa senhora. Pô, pra enxergar aqui vai ser doído, viu? Pixe palhaço. Caraca, velho. Mano, eu não quero, velho, que o tubarão... Até que se o tubarão me atacar, é meio de boa, tá ligado? Ah, nem essas carnezinhas eu não quero, não. Eu quero carne grande, rapaziada. Quero carne grande, mano. Ó. Esses aqui nem dá. Ó o peixe dorem, mano. Peixe dorem tava ali. Vai, sobe, sobe, sobe. Nossa, tá muito escura a água ainda. Ó, agora tá começando a entrar a luz aqui. Ah, não, galera. Quero peixe maior, mano. Tô vendo o peixe grandão. Esse peixe deve tá dormindo ainda. Olha lá, esse peixe aqui é pequeno. É o bacalhau que é grande. Ele aqui, ó. É esse aqui que eu quero. Ah, bacalhau. Caraca, véi. Que isso, rapaziada? Ah, mano, essa não dá, não. Não dá. Tem que ser a outra, véi. Ué, mas antes eu conseguia caçar com essa aqui. Não conseguia caçar com essa, não. É a própria lança de peixe. Essa aqui falhou. Vamos lá, vamos lá. Bom que eu tenho bastante graveto aqui, vai dar pra gente acender, né, o defumador. Pera aí. Tem que deixar alguma coisa aqui, mano. Vamos guardar esse binóculo aqui. Guardar ele aqui. Opa! Achei que tinha dado ali a plantinha. Esse aqui que é próprio pra gente caçar. Vambora. Pegar uns quatro peixes já vai ser bom. Só que eu quero quatro peixes grandes. Ou caçar aqueles dois grandão. Sardinha, mano, é muito pequenininha. Nem sobe a fome. Tem que comer umas dez sardinhas pra fome subir. Ó, tá vendo? Os peixes acordaram agora, mano. Tem que virar bem de manhãzinha. Pera o bacalhau, eles aqui, ó. Agora você toma. Esses de quatro só. Já foi três. Só mais um já era. Pega ele logo. Boa. Pegamos quatro já. Nossa senhora. Quantos que a gente pegou? Pegamos quatro peixes. Beleza. Ó, café da manhã e almoço já tá garantido aqui hoje. Vamos voltar lá pra nossa ilha. Acender o defumador. E vamos deixar essas carnes fazendo. Tranquilo. Ó, se até no próximo vídeo. Essas plantas de yuca. Dê a muda de novo, né? Pra gente pegar. A gente nem vai precisar ir pra outra ilha pra fazer os nossos dez flechas de arpão. Fechou? O tamanho dos peixes, mano. Os peixes é grande. Oh, gross. So close. Pronto. Pegamos todas as carnes. Beleza. Agora o que a gente faz? Pega aqui. Beleza. Quatro carnes aqui. Pega agora graveto. Acho que uns três gravetos vai dar. Isso. Isso. Prontinho, rapaziada. Agora, mano, só esperar. Já, já o nosso café da manhã e almoço vai tá pronto. Beleza? Vamos salvar o jogo aqui. Próximo vídeo a gente continua, então, a nossa jornada aqui no Strange Drip. Beleza? Deixa eu salvar o jogo. Jogo salvo. Não tem como a gente dormir agora. Próximo vídeo, mano. A gente vai focar aí nas construções das flechas, tá? A gente já tá com bastante recurso aqui, só que tá faltando mais cordas. Que eu queria, mano, fazer entre 12 e 15 flechas de arpão. Porque aí, mano, eu quero muito caçar o nosso primeiro tubarão aqui. Ó, pra você ver, mano. A gente já jogou bastante Strange Drip, mas até hoje eu não matei tubarão. Então, vamos fazer logo essas flechas pra gente matar logo esse tubarão. Fechou? E é isso. Ó, pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano, pode comentar aí graveto, tá? A gente pegou muito graveto. Então, comenta graveto aí que eu vou tá dando um coraçãozinho pra vocês. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Falou e fui!